Olá pessoal, tudo bem? Pois vamos lá retomar esta campanha de Gondor No último episódio nós conquistámos Aizenmouth aqui E agora vou tentar retirar estas unidades para ver se consigo ainda conquistar Durthang Ou mesmo Morannon Só queria saber se calhar eu consigo aproximar este espião Para ver quanto é que isto ganha População 2600, 3 Morannon Guard Bem, é claro que tem Morannon Guard, culpa de ser Morannon Mas nada por ele, ainda digo eu E o meu diplomata anda por aqui Eu haveria de destruir este exército Mas para já não me parece que ele queira Deixa eu dizer assim Vocês conseguem vir atacar? Nem por isso Nem por isso Nem por isso Ok, quem é que eu posso deixar aqui dentro da cidade? Estes Lebanon Guardsmen? Bem, acho que sim Só este assim, não é? Isso, e agora dirigir-me ali para Durthang Até porque está pouco defendida Portanto, isso até seria a melhor ideia Ok, aqui tenho 2 arqueiros 3, 4 infatarias mais o general Será que é suficiente para derrotar esta força sem ter muitas perdas? Posso deixar que eles me tentem atacar e depois concentro todas as forças Acho que é essa a melhor ideia Entretanto, creio que mais nada Não tenho mais nada a fazer que eu saiba Um dos piores aspectos é que eu acho que Harad já conquistou aqui E isto é complicado É complicado porque eles podem até me atacar Eu estou a recrutar algumas tropas nesta zona Mas não sei se vai ser necessário ou não De qualquer forma, estou a lançar este exército para lá E deve ser suficiente recrutando uma que outra unidade Acho que sim Portanto, sobretudo, o próximo turno tem de ser um turno apenas de financeiro Digamos assim Tenha demasiados, demasiados Como dizer, generais Eles gastam e muito de upkeep 250, meu Deus Se eu os libertasse todos era bem melhor Mas pronto Paciência Vamos lá ver se eu consigo fazer tudo com isso a acontecer Oh, é verdade Tenho de falar ali com os Entes Já me tinha esquecido Tenho essa missão Portanto, vamos ver se Mordor não me ataca Ou mesmo Harad Ou mesmo Umbar Tenho-me esquecido de Umbar Umbar mandou uma pequena invasão Nada por aí além Mas agora vai lançar uma grande invasão De certeza E vou ter de estar preparado para isso Bem E vem Harad E Umbar Onde é que anda? Nada Nem Mordor fez nada Está tudo Eu gostava de recrutar este giro e tudo mais Mas não posso Não posso, não tenho dinheiro Gondorian Splendor Fantástico Uma nova Golden Age Vem, anda boa Casa Dune Reclaimed Oh, eles conseguiram Está tudo Casa Dune é deles Vou ter Estou de ser Contacto com eles Bom, Send Emissary Aqui Oh, fantástico Vou ganhar algum dinheirinho Boa Trade Rights Isto vai demorar tempo Porque este homem é bem lento Não é um homem Eu sei Informação de mapa Pedir a mapa dele Não é assim grande coisa Vou oferecer o meu mapa Em troca de uma data de dinheiro Ele até é pobre Mas Não sei o que as árvores fazem com o dinheiro Mas Oh Não, não é isto Ao contrário Ao contrário Bora lá Clic, clic, clic Gostas? Ainda é generoso Está bem Então sei Ainda é generoso Se tens dinheiro Realmente eles não sabem O que é que eu vou fazer o dinheiro Talvez Descobriram onde é que andam mais árvores Vamos lá 1500 Ok Vais aceitar Claro que vais aceitar E vais me dar esse dinheiro Eu vou fazer um exercito com isso Pois vou Aliança Não Já não gostam Diz-se já não gostam Já não gostam de mim Está ótimo Portanto ganhei 2000 com isto Fantástico Vamos lá falar com os Dwarves Agora que eles têm a nova A nova casinha Palantir was destroyed Hum Estranho Não me lembro de nenhuma facção Chamada Palantir Ok Recrutei uma balista Wow Que é isto Que é isto Harad Acho que vou ter de bloquear ali Aquela Aquela ponte Com tudo que eu tenho Ah pois E o general também Lá tem de lá estar Vou ter de libertar Todas as cidades Com nada Carasazes também fez o Jaxman Boa Impecável Impecável Lá foi o Eastern Os Gileas Aqui tem 5 mil de dinheiro Portanto Isso vai dar bastante Bastantes coisas para fazer Minas e Thiel Podia até fazer Rhodes Mas não sei se isto vai ser suficiente Agora deixa-me ver Settlement details Yeah Fantástico Gastar 2.400 para ganhar 13 Não Não obrigado Portanto construção também nada End of turn Estou a ganhar dinheiro Fantástico Bom Mordor Tem-me de estar a atacar ali com força Acho que é mesmo esta forma Vou ter de fazer aquela batalha ali Como vocês estão a ver Deixar só este generalzinho Cá para trás Tu Vai mais a descobrir O que é que O que é que ele tem para aqui Para já nada Isso é bom Portanto Eu até poderia Espera lá Eu até poderia Enviar estes homens Para trás Bom Uma balista E uma milícia Vamos juntar aqui Tu Junta-te aqui Eu sei Estou a deixar tudo Desmogornecido Eu não consigo chegar A que era Andros Para não Nem a Hannah The Noon Põe não Não consegues lá chegar Põe não Portanto Eu poderia usar este general E bloquear-lhe talvez a passagem De qualquer maneira Acho que o ideal É mesmo fazer isso Eu sei Estou a deixar tudo desprotegido Malta Não se preocupem É mesmo assim que funciona Mesmo assim que funciona Até porque Vou recrutar já em Minas Tirith E tudo mais Mais Exército Portanto Arch Militia E Cavalry Militia Porque não tenho aqui Sítio Quer dizer Duas de Cavalry Militia Vai ser bom Recrutar Recrutar Tu não Não quero Territorial Guardsman Hannah The Noon Ok Vais ter mais um Isto vai ter de ser o próximo Tu não podes recrutar nada Tu não podes recrutar nada Tu Recrutar Só podes uma unidade Portanto Vamos uma Gondor Militia Claro Tu também só podes uma E não podes nada especial Podes recrutar a Gondor Militia Até precisava Mas era mais de Arqueiros Bom De qualquer forma Dá para fazer o que eu quero Tu Lebanine Marines Ou os Lebanine Godsmen Deixa-me cá ver Bem Os Marines são bem melhores Então vá Uma de Lebanine Marines Oh Harado está aqui a atacar Outra de Lebanine Marines Posso? Nem para isso Tu Axeman Axeman Ainda me lembro destes Série fantásticos Bom Vamos fazer aqui mais uma Milícia de Gondor E está a andar Até porque não posso construir mais nada Pois não Tu senhora É Defender cá em baixo Só defender lá em cima Bem Acho que sinceramente Tenho de defender por aqui É bloqueado Estava ali uma das vilas Daqui dos meus colegas De Dol Amroth Para já não vejo aqui Nenhum inimigos Espero bem que não Está tudo completamente desprotegido Nem sequer posso construir nada Pronto Paciência Vou gastar o dinheiro todo Em unidades Mas também vai ser necessário Este exercício de Harado Esperemos que seja A única coisa Que ele esteja A enviar Contra nós E vamos arriscar um bocadinho Com isso Vou deixar o general aqui Ou a milícia Realmente acho que mais vale Deixar esta milícia Onde a milícia Aliás Deixe-me saber aqui uma coisa Ah Muito melhor Era só para salvaguardar Alguma da experiência Portanto Meus senhores O que é que se passa aqui Oh Ficamos tristes Bom Já não ficam tristes Mais Posso juntar O meu exército Aqui E talvez depois Não dê para atacar Isso é que era a pior coisa Bom Se eu vier por aqui Eu acho que ali O território Não é assim grande coisa Para atacar Mas Vamos lá juntar tudo Outra vez E dá para atacar Fantástico Portanto Este capitão Tem alguma coisa De problemático Um arqueiro Nada especial Dois arqueiros No total E do resto É tudo Tudo de nada O steward Terador Vai ter uma Batalha Muito fácil Aqui Vou tentar Utilizar um bocadinho Mais os meus Exércitos Digamos Regulares Nesta batalha Em vez de estar Só a usar Os generais Se bem que Lá está Os unidades Os generais Regeneram automaticamente Por isso também Dá um rejeitaço Para conseguir Voltar ali Para pôr o cerco Àquela cidade Eu acho que vou depois Dividir este Exército Em dois Bem vai depender De muita coisa A verdade também é essa Vai depender De como é que esta batalha Vai Prosseguir Bem Arqueiros É metade Da minha força Por isso Acho que não vou ter Assim tatos problemas Vamos lá Pôr A milícia Toda Em linha Inclusive Vais ter lá O Não Não há motivo Para estar a arriscar O Bottom Amir numa batalha Estão Lamexas Ok O resto de tudo É cavaleiria Não é Fantástico Cavaleiria Vai para aqui Vamos lá começar a batalha Ui Porquê que de repente Está-me aqui a fazer Lag É que eu não percebo Não há É Há alguma coisa Que causa Lag Tremendo Não sei o que é Acho que é este Terrene Oh Lá vem as Trovoadas Lá vem as Trovoadas Bem Estou de aproximar Aqui um bocadinho Mais à frente Vem lá rapazinho Vem lá rapazinhos Bora Vocês Protegem por trás Aqui Senhor Chefe da citadela Está ali Cavaleiria Vamos para aqui E vamos Vezes Seis Ui Eles estão a trazer Reforços Lá do fundo É por isso Ok Senhores arqueiros Vão começar a atacar Não vão Ui Vamos lá parar Este aqui Ceiling Rangers O que é que se passa Contigo Ah não estão a querer Mexer Nada de Tiros de Eu devia ter posto Eles a correrem Deve-os ter postos A correr Eles vão começar A atacar Aqui Mas não sei O que é que vai acontecer Eu sei Está um bocadinho De lag Eu vou tentar mexer O mínimo possível Malta Como vocês podem ver Não sei sinceramente Por que é que isto passa De vez em quando Eu lembro-me de O Ivio Também tinha a mesma coisa Tinha o mesmo problema Apesar do computador dele Ainda ser melhor do que o meu Ele corria isto em Melhores settings Que eu Inclusive Portanto Ele vai começar A atacar aqui A querer Atacar-me E eu vou simplesmente Retirar Para aqui Vamos lá Senhoras Já fizeram o que era necessário Vamos retirar Para aqui Para este lado Vamos lá Retirar Para trás Em vez de estar a avançar Os meus exércitos Ou os meus A minha fantaria Desta vez Estou a fazer um bocadinho Esta outra estratégia De recuar Mas é Os arqueiros Também funciona Não é? Naturalmente E aí vêm eles Os orcs Contra a minha milícia Em cabo delas Vamos lá Eles não vão a resistir Há muito tempo Isso sem dúvida Portanto Vamos lá Rodear tudo isto Ok Meus senhores arqueiros Vamos Mas é Parar Os 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 Posicionar-vos Aqui Para vocês lidarem Com aqueles reforços E a cavaleiria Vai fazer o seu serviço Aqui já estão a fugir Aqui já estão a fugir Ali não estão a fugir Curiosamente Mas eu ponho-os a fugir Não há problema nenhum Ainda por cima Matamos o capitão Impecável Vamos lá Senhora Denethor Ativa lá a tua habilidade Ok Impecável Para agora Eles vão começar a fugir E os outros também vão começar a fugir Pronto Fantástico Raiders vão atacar esses Shark Archers Também Senhora Denethor Estes 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 Senhores Querem Mas é Problemas Bem Estão wavering Uma carga disto É o suficiente Vão começar já a fugir Não Wavering E routing Provavelmente Vá lá Tenho que mandar alguém Pronto Nem precisei Afinal Senhores Ataquem aquela Morana Guard Tu continuas lá A prosseguir Esses Vocês Estão a dispersar-se Não sei porquê Vamos lá Agora sim Corram lá Que mais é que temos Para aqui Bem Os meus arqueiros Vão ter de lidar Ali com aqueles Senhores arqueiros Do Mordor Vamos avançá-los Um bocadinho mais Esta infanteria Vai-se avançar Também Claro Nem sei se Sofri-me-te as casualty 4% Isso não é nada Isso não é nada Isso não é nada Vamos lá Ver Oh Denethor Já perseguiu Aquilo que precisavas Vocês Meus senhores Por seguir aqui Bora lá Vamos lá Vê-se Seis Deixa-me lá Ver o que é que se passa Aqui O senhor Denethor E outros Já acabaram Com toda a gente Já Já Sim senhor Está ótimo Marqueiros Por que é que não estou a te esperar Oh Palerma Palerma que eu sou Vamos lá Vamos lá ver se estes 178 Se transformam em 178 corpos Vão lá Vai ser só uma data de flechas Não há problema nenhum Não é Eu sei 178 Para 100 Está bom Mais uma salva Deve dar a cabo Metade deles outra vez Inclusive estes Mollers e Raiders Vão ter alguns problemas É coitidinhos Vou conseguir mais alguns Isto foi pelo meu erro Mas Paciência Vamos colocar a cabelaria aqui Só para Verrer Standard Sweep Como se costuma dizer em inglês Scouts 40 delas E agora estamos a atacar aqui Os Mollers Bem Eu não gostaria de estar a atacar neste sentido Mas pronto Vocês é que sabem Sr. Jorcos Isso não há problema nenhum E aqui vai o gajo ali com a espada Pensa que é o maior Carga Eu não sei porque é que eles estão sempre deste lado Pelo menos Mais valia estarem ali no meio da molhada Ao menos era mais difícil de vê-los Vão lá Será que eles vão sequer chegar ao pé de mim? Não creio Não creio Ok Os Scouts estão a fazer algum dano Portanto vamos só Mandá-los atacar E está a andar Mas os meus arqueiros Vão mesmo acabar com eles Ah lá está Isto agora é suficiente Estou a atacar ali os Scouts com a cabelaria Portanto estes meus senhores Continuar a batalha E vamos parar aqui estas flechas Porque já vão começar a atingir Mas é a minha cabelaria Parem lá Backspace Parem lá Stop Current Orders É isso tudo Tu vais para aqui Tu vais para aqui E tu também vais para aqui Pes 6 Portanto todo este exercito de De Mordor foi destruído com apenas 4% Que é as altitudes de fantástico Vai-me dar mesmo jeito então Para dividir as minhas forças Yeah 65 homens Fantástico Portanto vai-me dar jeito para dividir as minhas forças E conquistar tanto o Blackgate Como aquela outra cidade Fantástico Mesmo que eles Era o que eu tinha dito no outro episódio Malta Mesmo que eles conquistem A minha mais Ou que eles reconquistem Aquela minha Esta cidade aqui Work Camp Mesmo que eles o tomem Não há assim tanto problema Porque Lá está Eu vou poder Reforçá-lo Assim que tomar Os dois Lugares Ali Até posso Deixa-me lá ver Deixa-me ver O que é que eu posso mexer Ok Vocês não vos posso mexer Vamos tirar aqueles que não Me deixam andar Lá está E tudo o resto Meus senhores Vamos para aqui Quero que vocês cheguem ali a Durthang No instante Próximo turno Vocês põem-se a fazer Cis Ou cerco Neste caso E aqui por Eisenmouth Também vou ir para A citadela Lá está E cercá-la Não sei quantos turnos Aqueles que já aguentam 9 turnos E aqui 9 turnos também Portanto vou atacar Durthang E depois vou Para ali Para aquela citadela Acho que é seu ideal Entretanto Há de me atacar Mas já tenho o exército Para enfrentá-lo Creio eu Claro que como vocês podem ver Estou a ficar um bocadinho Desprotegido em alguns sítios Mas Para já Creio que não há problema Especialmente Com tudo aquilo que estou a recrutar Creio que não haverá problema Vamos finalizar o turno Estou a demorar um bocadinho de tempo Entre turnos Malta Simplesmente Porque já vem O importante Que é tomar Todas as decisões Corretas É uma pena Que eu não possa defender Ali aquela Ponte Porque realmente seria melhor Oh Shadow of Mordor Estar a mandar aqui Um exército Oh Espera lá Impecável Eles pararam ali Significa que Volta lá para trás Portanto Vou pôr o meu senhor Boromir A vir comandar Estas forças Aqui High Lord of Moria Ok Não Não quero Muito obrigado Eles querem que eu tome Ocetil Está bem Pode ser Não há problema Ui Uma invasão Cursária Onde é que está Essa invasão Cursária Onde é que está Outra vez ali Aqui Aqui em baixo Não faço a mínima ideia Bem Essa invasão Cursária Não vai ser Fácil de enfrentar O Harada Até tem Algumas tropas Aqui nesta zona Portanto Se calhar Vou mesmo enviar Isto Para baixo Para defender Um turno Fantástico Bom Boas relações Ali Ok Estes estão aliados Isto não é bom Vamos lá ver Minas Tirith Dá-me lá Esse exército Faz favor Ok Portanto Minas Tirith Podes recrutar Sim senhor Uma Gondor Milicia Que vai estar Uma Archer Neste caso Duas Archer É isso tudo Minas Tirith Karazast Gondor Milicia Está bem Mexes para lá Mais Pelarguer Fez alguns Lebanon Marines Vamos juntá-los Lá daquele lado Ora lá Bressil Teve aqui Alguns Axemen Vamos lá Juntá-los Também Sim senhor Preciso deste tipo De tropas Ali também Mais Quem mais É que andou a fazer Fanulond Também é Recrutor Está tudo bem Bressil Já vi Os Gilead Está tudo bem Está ali A unidade Que eu queria Eastern Os Gilead Quer Andros A Milicia Bem Neste caso A Milicia Até lá vai ficar Ou melhor Vai se mexer Mas é para Hanath Anun E aqui vais fazer Outra Milicia Nesta vez Um Arqueiro Porque a Milicia De Arqueiros Cabe por ser bem melhor Cabe por funcionar bem Acho que estes Senhores Não vão conquistar nada Tenho aqui este Meu Calamir Mas vou mandar De volta Como estava a dizer Meu Capitão General Uou O que é isto Hein Viste ter de ver O que é que posso fazer Com isso Final turno Claro que estou a perder Dinheiro É na boa Mas talvez eu consiga Atacar este Exército E trazer Oh Fantástico Fantástico Uma de Raiders Uma de Archers E ele tem depois Um General E alguns bandos Nada de especial Impecável Assim consigo conquistar D'Arthang E voltar com este senhor D'Arathor Impecável Impecável Ele não poderia Me ter feito melhor Deixar aquele exercito Ali de fora Para eu poder Atacar E com isso Ele reforçar Com o exercito Dentro do castelo Impecável Não podia ter sido melhor Vamos começar O Deployment Ok Meus senhores arqueiros Vá lá Tenho bastantes Inclusive O O Faramir Ok Impecável Não tenho assim Tata infantaria Mas Chega bem Para aquilo que eu quero Vocês só têm De aguentar a carga E a cavaleria Vai por trás E acaba com eles Meus senhores Onde é que está O Faramir Faramir Sai daí Faixa por Isso Corra ali Para aquela posição Vamos lá Ok Acho que este exercito Sozinho Não consegue se viver Até chegar aqui Portanto Depois aquele outro exercito Ainda ia estar Mais à vontade Vamos lá Minhas senhoras Ataquem com garra Ou melhor Com flechas Eles também têm arqueiros Pelo que ele vai começar A querer atacar-me E eu vou simplesmente Mandar a minha cavaleria Para aqui Para atacá-lo a ele É Quando se tem tantos arqueiros Contra tropas Que não têm arqueiros Não Não vale muito a pena Para eles E eu tenho Uma ótima posição Também que eu sei Que eu estou a atacar Mas é normal Que ele queira Me Contrariar Portanto Só 49 46 Os meus arqueiros Já fizeram o que era necessário O resto Basta Simplesmente Os meus A minha cavaleria Portanto Vamos mexer-vos Para aqui Senhoras Vocês vão-se mexer Para aqui E a minha cavaleria Trata do resto Vamos lá Onde é que está Os raiders dele Acho que morreram todos Vocês vão fazer reload Não Não vão Não Não vão Vamos lá A cavaleria Toda a minha cavaleria A atacar estes Arqueiros De orco Nada especial Não Não atijam aí Esses raiders Oi Quer dizer Se calhar Até valia a pena Se calhar Até valia a pena Andagá Andagá Não vos quero A morrerem Isso sem dúvida Vou descarregar outra vez Ok Fujam lá Dessa zona Os arqueiros Já estão a atacar ali Impecável Impecável Quanto menos Eu sofrer com isto Melhor Lossarnac Voluntiers Vamos lá Atacá-los Ok Os arqueiros Estou a admirar-me De eles ainda estarem Aqui vivos Vamos lá Vamos lá Usar aquela habilidade Por que não Ok Senhoras Axemen Vamos mexer Para aqui Saiam fora daí Ataquem-me Ataquem-me É este Jork Mollers Vamos lá Parem lá Se a favor Isso Mollers Mais a Morenen Guard Mais o Jork Benz Mais um Bodyguard Há vontade Já capturámos Aqui um General Bora lá Foi o Capitão Dele Ainda está aí Alguém Está aí Alguém Sim senhor Onde é que está Outra Cavalaria Sim senhor Pode chegar aí Perfeitamente Aliás Vais-te posicionar Mas é aqui Aqui E o Denethor Também Aqui Vamos lá Senhores de Cavalaria Horse Masters Come on Ok Vamos ver este exército A mesma coisa Ele acho que não consegue Chegar aqui À minha Zona de Infanteria Sem sofrer Isso sem dúvida Vamos lá Tidinhos Olha tu Tu vai estar Em Out of Fire Mranen Guard Uric Bodyguard Ok Vamos lá Mexer A minha Infanteria De onde eu quero Não consegues mexer O que é que se passa aqui Vamos lá Xelians Vamos lá Para trás Meus senhores Aliás Tudo na realidade Vais continuar A atacar Vamos lá Archers Vamos para aqui Vocês ainda vão Atacar alguém Cavalaria Carreguem ali Por favor Carreguem Nas unidades Que já estão Shaken Já perdi 2% Dos meus homens Isso não é bom Urug Bodyguard Anda lá Dá-lhe-nos Uma salva Please 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Só uma salva pequenina Isso Boa Ainda mais deste lado Sem o escudo Impecável Vamos voltar Vamos lá 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 E aqui Se calhar é melhor Vamos dispará-los Se não É só Homens perdidos Aqui Vamos lá Ver Os senhores Podem ir para aqui Podem Vamos correr Aqui para fora Vocês já Dominaram ali Arqueiros Sim senhor Agora sim Podem disparar Auto Fire Bora lá Isso Isto Só para evitar Algumas Perdas De Homens Devido a isto Não percebo Por que eles estão A atacar aqui Esta Infantaria Mas pronto Ao menos Aquela Bodyguard Vai Vai morrer toda Só com estes arqueiros Bora Vamos lá Tudo para poupar Uns quantos homens Que se calhar Nem precisavam Não é Mas pronto Já destruíram ali Já Impecável Vamos ver A derrota Aqui Onde é que está o general Onde é que está o general Está aqui Sim senhora Vamos lá Bem Eles são resistentes A esta armadura Quem me deram Cinco Talvez Três Agora Quatro Quatro Ainda está Ele ainda Quer lutar Isto é que me admira Às vezes Não é Eles ainda Querem lutar Eu já estaria a retirar Desde o início Mas pronto Continue Nem cabe lá Deve ser o suficiente Uma salva Deve ser o suficiente Ao menos acerta-lhe Ande lá Isto parece como nos filmes As flechas caem todas ao lado Pronto Sim senhora Assim é que se faz Siga Duas vitórias contra a Mordor A perder 60 homens 90 no total Impecável Desde que ele não tenha Generais com ele Ou com uma força comparável Pelos vistos não há muito problema Portanto Vamos conquistar aqui Dunyard Acho que é Dunyard É assim que se chama E vou deixar algumas forças Para Durthang Exatamente Portanto vamos conquistar Durthang Está vazia Muito obrigado Quanto de dinheiro é que me dás 600 Não é mal Podia ser melhor Portanto É um settlement Não É um castelo O que é que temos aqui Oh balista towers Sim senhora Vamos destruí-las Porque isso é daquelas coisas Que eu realmente não preciso Nunca precisei Portanto Meu senhor exercito Vamos fazer merge E agora Decisões Vou ter de juntar Todo este exercito Outra vez Para sair daqui Vamos pôr estes rangers Vamos deixá-los cá Não Vou deixar Mas é a Gondor Milícia Posso fazer isso Ah eles estão Tão cantidinhos Fantástico E agora Eu até deixava Este Orc Camp Para eles Acho que seria Uma boa ideia Deixa eu ver se há aqui Mais alguém Há mais alguém aqui Não Eu estou aí naquela zona Lá está Aí vem ele Com dois exércitos Portanto Eu até vou deixar O Orc Camp Um bocadinho desprotegido Só para poder Conquistar ali O Morannon Gate Que isso é que me dá jeito Vamos lá Vamos lá Capitão Vamos manter o cerco Aqui Um dois três Morannon Guard E um Orc Band Eu sei que isto consegue Dar cabo deles Perfeitamente Talvez eu consiga Enviar para lá Algum reforço Não sei O Faramir Bem O Faramir é lento O que é que ele anda a conduzir Uma balista Realmente ele é bem lento Os outros todos Conseguem quase chegar A Eisenmouth Bom Paciência Estes senhores Para já vão ficar aqui Assim À vontade Deixa eu ver Quer Andros Já está a fazer o que eu precisava Minas Tirith Também está a fazer o que eu preciso Western O Western Os Gilead Deveria ter uma guanda Milícia Mas já vai a fazer Mas ainda tem dinheiro Lá está Ainda tem dinheiro Para alguma coisa Que dê dinheiro Neste caso Para algum edifício Se bem que eu devia fazer Era as minas As minas Fugiste-se do dinheiro Até te chega Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Pela população Aquelas que têm mais população Work Camp Por exemplo Grain Exchange Provavelmente Dá muito dinheiro Nem por isso Nem por isso Pensava que desses mais Deixa eu ver lá outra vez Por população Work Camp Isto Comino Farming Quanto é que me das Estou pouquinho É que nem sei Se vale a pena Investir assim Nestas coisas Se gai mais valia Onde é que está A Academia Merchant's Wharf Quanto dinheiro É que isto me dá Nem por isso Não dá assim tanto As minas Acabam por dar bem mais Portanto Vamos fazer isso Vamos Vamos deixar estar O income Aqui Para eu poder Ter Melhores Melhores Minas Parece ser Essa a melhor Maneira Para fazer isto Onde é que está O meu diplomata Pera lá Ainda posso mexer Ainda cá O senhor Oi Galadrim E os Dolgledur Aqui Vou ter de Falar com Ambos Por isso Está tudo Ok Malta Muito obrigado Por terem visto este episódio E espero que Tenham gostado Estamos a conseguir Já estamos a fazer O cerco Do Blackgate E Vamos provavelmente Conseguir Destruir Mordor Bem cedo Bem mais cedo Do que eu pensava Baradur Vai ser minha Em que? Três turnos Se calhar Se tudo correr bem Lá está É isso tudo Pronto Muito obrigado Malta E vemos no próximo episódio Adeus Tchau